Cuidado. Verdadeiro e único. É isso. Segura isso para mim. Claro. É um tipo de amuleto. Tem algo escrito aqui. Vai fazer isso bem em cima de Lancelot, hein? Aham. Está inscrita essa biana. Bom, isso seria do Iêmen antigo, com certeza. É, exatamente onde Francis Drake teria chegado no século XVI. Pode ser o nome de uma cidade? É, de três mil anos atrás. Sem o resto dessa inscrição, ainda não sabemos onde procurar. Bom, vamos esperar que a outra metade esteja na Síria. É, e que Cutter e Chloe consigam achar ela. Eu não recomendaria isso. Merda. Bom trabalho, senhores. Harris, por favor, ajude o Sr. Drake com o artefato. É, Harris. Vem pegar. Não vale a pena morrer por isso. Vale? Seu amigo acha que não? Qual é, Ned? O que é aquilo? Meu Deus. Que merda. Fique na luz. Pega ele! Abre! Tira ele de mim! Tira ele de mim! Tira ele de mim! Boa sorte! Mas que idiota! Certo! Vamos! Temos que achar uma saída daqui rápido! Fique por perto!